Quatro verdades que são difíceis de serem engolidas. Antes disso, pra ti que não me conhece, meu nome é Larissa, sou proprietária aqui da Ligold e quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o teu gostei e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá? Então bora lá! A primeira é que tu vai falhar e ninguém vai tá nem aí pra ti. Gente, essa é a maior das maiores verdades da vida, do mundo. Tu vai tá lá dedicado e tal e quando vê tu falhou e tu vai achar que as pessoas vão se preocupar contigo, vão lá te dar um ombro amigo. Isso infelizmente não acontece, não vem. Tu vai ser o teu próprio amigo, teu próprio ombro amigo, infelizmente acostume-se, tá? A segunda verdade é, a culpa é e sempre será tua do fracasso. Se tu fracassar, a culpa é tua, não existe. Ah, mas fulano ou ciclano fez tal coisa, por isso que eu falhei. Só o ciclano, só o fulano fizeram alguma coisa, por isso que aconteceu tal coisa, enfim. Não dêem desculpa, a falha é tua. Se tu delegou alguma coisa pra fulano ou pra ciclano, o problema foi teu, a falha foi tua por ter confiado em fulano. Então assim ó, a culpa do fracasso sempre vai ser tua. A gente que vive do empreendedorismo, que somos empresários, que pensamos à frente, no momento da vitória, nós somos os responsáveis e no momento do fracasso também. Então não existem culpados além de nós mesmos e nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos, das nossas delegações. Essa é a segunda verdade dolorida de ser ouvida, né? Por muito tempo eu ficava muito triste também, remoendo. Não pensem que eu tô aqui falando as quatro verdades aqui pra vocês, mas eu não sofri por isso, né? Porque eu já sofri, já passei por esse processo também, mas hoje eu já entendi que se eu fracassei, a responsabilidade é minha, a escolha foi minha de fracassar, a responsabilidade é totalmente e completamente minha, tá? E se eu acertar, se der tudo certo, também será minha. A terceira verdade difícil de ser escutada é nunca, jamais se terá estabilidade 100% na nossa vida de empresário, gente. Não existe estabilidade, muito pelo contrário, é muito instável. Tem meses que tu ganha tanto, tem outros meses que tu não ganha aquele tanto e tem outros meses que tu ganha, tipo, o dobro daquele tanto que tu tinha ganhado nos meses anteriores. Então a gente nunca vai ter estabilidade financeiramente falando, tá? E psicologicamente também não vai ter, tá? Estão sendo bem honestas com vocês, no início foi bem difícil, porque quando a gente começa um negócio, sempre acho que a gente vai conseguir chegar e ter estabilidade num certo momento da vida. E, gente, isso jamais vai acontecer, né? Tu nunca vai estar satisfeito com aquilo que tu já tem, tu sempre vai querer mais e mais e mais e mais e isso não é feio. Inclusive, falando sobre isso, gente, até eu tava conversando com uma pessoa, acho que foi ontem ou ontem, ontem, sobre ser ambiciosa, sobre ter ambições, sobre querer ter muito dinheiro. As pessoas ainda levam o querer ter muito dinheiro como algo feio, como algo ruim. Na verdade, não é, gente. Não é feio a gente querer ser rico ou milionário, não é. Quem aí tá olhando esse vídeo, me diga quem não quer ser rico ou milionário nessa vida. Porque todas as pessoas que eu conheço, nenhuma até hoje me falaram que não tem esse desejo, tá? Então, não é feio a gente desejar ter o dinheiro, claro. A gente nunca pode passar por cima dos nossos valores, nem dos nossos princípios, nem deixar o nosso caráter de lado por conta do dinheiro. O dinheiro é um facilitador, ele é um abridor de portas na nossa vida como empresários. Então, não tenham vergonha ou medo de serem ambiciosos, porque o dinheiro, querendo ou não, ele facilita a nossa vida, gente. Mas, isso é assunto pra outro vídeo. Quarto e o mais importante, eu acho que essa é a verdade mais importante de todas que se pode escutar na vida, gente. Nem todos chegarão ao topo. Nem todos vão chegar no nível que deseja. E não é por mal, né? Mas é porque as pessoas não são persistentes, não sabem trabalhar da forma correta, não sabem delegar da forma correta. Porque hoje nós temos... A internet tá aí. Ela é uma facilitadora pra que, se todo mundo quisesse, no meu ramo, por exemplo, aqui de vestuário, loja, todos hoje têm a possibilidade de abrir uma loja na internet. Ou seja física, ou enfim. Todos têm a possibilidade de abrir uma loja. Mas nem todos conseguirão atingir o sucesso de um negócio. De ter uma loja, de fazer com que ela se mantenha, ela vire sucesso, de que ela seja referência. Dentro desse aspecto, a gente tem vários tópicos que a gente pode fazer outros vídeos sobre isso, né? Como ter credibilidade, como fazer a tua marca tornar referência na tua cidade e também fora da cidade. Até porque a gente precisa pensar amplamente, não somente num espaço só, mas num todo. Então a gente pode conversar sobre isso em outros vídeos. Então deixa aqui nos comentários sobre qual conteúdo tu quer mais dentro desse assunto, tá? E gente, não é por mal que as pessoas não chegaram no topo. São algumas. Porque essas algumas têm um diferencial que a maioria não tem, que é a visão pra frente, o fazer diferente, o de estudar. Por muito tempo, a gente escutou das pessoas de que trabalhem enquanto eles dormem, estudem enquanto eles dormem. E gente, isso... Assim, por um tempo a gente fazia isso, né? A gente trabalhava muito, a gente virava noites, às vezes sem dormir, e vinha trabalhar no outro dia porque a gente tava naquela função de que a gente precisava trabalhar, 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 trabalhar pra poder colher o resultado o quanto antes, né? E por um tempo, no ano passado eu fiquei doente três vezes, por causa do estresse, né? Meu cabelo caiu assim, meu Deus, eu podia fazer uma peruca com o meu cabelo, né? E também, não só isso, mas fiquei doente, assim, de doente do corpo, não me sentia uma pessoa muito fraca, não tinha... não conseguia sair da cama porque eu tava mal, obviamente, né? Muitas dores de cabeça, enfim. Tive... passei bem mal durante três vezes, desmaios, por causa do estresse. Fui pra várias vezes, eu fui um hospital por conta disso. Então, algumas frases que as pessoas colocam em Instagram, em todas as redes sociais, não são verdades. São frases motivacionais, ok, são frases motivacionais, mas tudo há um limite, né? E tu só atinge, tu só chega no topo, aonde tu deseja, quando tu sabe o momento correto de fazer aquilo, quando tu sabe organizar a tua vida, os teus horários, organizar as coisas que tu precisa saber e trabalha corretamente. O negócio não é tu trabalhar um monte, né? Mas tu saber trabalhar corretamente. Até porque, gente, trabalho duro não significa que tu vai ficar rico, tá? Isso também eu sinto pra outro vídeo, tá? Que eu quero falar com vocês, tanto eu quanto o Almeida. Mas trabalhar duro não vai te deixar rico, já começa por aí, tá? Então, pra te chegar lá no topo, tu vai ter que aprender a trabalhar corretamente, porque 20% do teu processo, se tu faz corretamente, tu vai ter um resultado de 80%. Isso é comprovado, tá, gente? Achar que estar trabalhando e trabalhar de fato são coisas muito diferentes. Da pandemia, a gente já deu algumas mentorias pra empresas novas que estavam começando. Era engraçado quando as pessoas chegavam e falavam Nossa, mas eu me sentei, fiz isso, fiz aquele outro, fui lá, respondi o Instagram, fui lá, stories. Eu tenho os meus produtos no site, fiz tudo certinho e não tá me gerando resultado, né? Mas tu tá fazendo da forma correta os teus stories? Tu tá humanizando ou tu tá só mostrando o teu produto? Tá mostrando várias possibilidades do teu produto serem usados? Ou tu tá só, né, tirando uma foto ali no manequim? Ou só postando o produto sozinho, sem uma composição? Tem tudo isso. Outra coisa que eu já tô dando várias dicas demais, né? Mas vale a pena dizer aqui, é que, gente, quando as pessoas te veem usando algo que de fato tu tá vendendo, que de fato é teu, tu gera credibilidade, né? E credibilidade, a gente pode ensinar pra vocês como vocês conseguem atingir a credibilidade dentro da cidade de vocês de uma forma que as pessoas associem a marca de vocês, vocês e o negócio de vocês, tudo num só, tá? E que se caso aconteça alguma coisa com algum deles, vocês sempre sejam lembrados. A gente pode ensinar isso pra vocês também aqui, tá? Mas é isso, nem todos chegarão no topo. Tem muitos tópicos, como eu já falei pra vocês, que a gente pode abranger, porque dentro desses assuntos sobre ser empresário, ter um negócio, tem várias coisas que constantemente a gente aprende, a gente tá sempre buscando, vocês precisam estar sempre buscando também, porque não é simplesmente achar que sabe tudo, a gente nunca sabe tudo. Mas é isso, gente, a gente tem vários tópicos dentro dessas quatro verdades que eu falei pra vocês, que a gente pode ir conversando. Então, se tu te interessou pra aprender ou saber de algo mais profundamente, deixem aqui nos comentários que a gente vai atender vocês, tá? Então, clica em gostei, ativa o sininho e se inscreve no canal. E até a próxima. Um beijo.